Com a chegada das férias aí, muita gente resolve viajar, gente, na maioria das vezes, o carro é aquele meio de transporte utilizado. Mas, fica a dica, antes de pegar a estrada, é fundamental verificar as condições do veículo. A orientação do Detran DF é estar, gente, com a manutenção em dia. Ela protege aí dos acidentes e evita, inclusive, outros prejuízos. Veja. O Carlos está de viagem marcada. O comerciante gosta de pegar a estrada, por isso, a manutenção do carro está sempre em dia. Mesmo assim, antes das viagens, ele faz revisão. Para ter mais segurança no decorrer da viagem, né, que a gente viaja com a família, então tem que fazer a revisão constantemente. Deus da calibragem dos pneus, tudo, para-brisa, tudo. Júnio é época de férias escolares e muitas famílias fogem de Brasília de carro durante esse período. Mas, antes de pegar a estrada, é imprescindível planejar também uma visita a uma oficina mecânica para deixar tudo em dia e seguir viagem com segurança. Francisco é mecânico há 20 anos. A 4 abriu a própria oficina, onde está acostumado a atender clientes como Carlos, que se preocupa em fazer revisões antes de viajar. Olha, parte de freio, suspensão, parte elétrica, faróis, né, parte de motores, parte do motor ali é correias, óleos, filtros, velas. O mecânico destaca que serviços básicos, como balanceamento e alinhamento ou troca de óleo, podem evitar dor de cabeça e prejuízo financeiro. Você mencionou agora há pouco a correia, né, correia que é mais ou menos esquecida, né, o pessoal deixa, 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 e aí? Alguns rodam até quebrar, igual esse aqui, quebrou, empenou as válvulas. E se quebra na estrada, aí só guincho, ou mandar rumar onde quebra, né, é importantíssimo. Então, geralmente, alguns são trocados a cada 50 mil, outros a 80 mil, independe de cada carro, né? É importantíssimo olhar a correia, correia interna e correia externa. Tem a correia dentada, com tensor, e tem a correia externa auxiliar, que pega no acondicionado, hidráulico, né? Se ela quebrar também, ela está no alternador, te deixa na mão, sem bateria. Então, é importantíssimo. Muita gente esquece. Além disso, agente de trânsito destaca a importância da manutenção estar em dia. Motor, correias, a parte de óleo, tudo isso tem que estar em boas condições. Além disso, sistema de frenagem, sistema de iluminação, e os pneus do veículo precisam estar em boas condições. Cara, e tudo isso é muito importante também para evitar acidente no meio de estrada, viu? Então, vambora. Lembra, tem que viajar, tem que guardar a graninha para revezar o carro antes, tá certo?